Salve, salve, salve rapaziada! Beleza? Deve nem eu trazer uma dúvida pra vocês, eu sou Lai, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos que tem 5 vídeos nos cards e 2 vídeos na tela final, beleza? Tô trazendo mais um jogo diferente aí, tô trazendo mais um vídeo aí do World 2, do Lai, do simulador, beleza? Vou cortar aqui porque tem um nome muito grande, tá? Já volto! Voltei, mais uma vez eu jogo no World 2, recebi de o Drive Simulador, e aqui tá sendo gravado a GTA V, e aí também vai ter daqui a pouco, 5.000 e 5.000, tá bom? E aí, espero que vocês tenham gostado, estão gostando dos meus vídeos aí, tá bom? Como já saiu mais um vídeo de Natal, vai sair mais um vídeo desse aqui, mais um vídeo de jogos diferentes, aí amanhã vai ser outro, tá bom? Espero carregar, né? Vou cortar aqui e já volto. Voltei, bora lá! Esse aqui eu vou sair de Aracaju, Catéria e Salvador, que é o dia mais perto do jogo. Tá por aqui muito mais fácil. Então, um feliz Natal de todos vocês, um feliz ano novo, tá? Já tô ajudando o vídeo do ano novo, pra vocês. E vai sair lá pro dia 81, tá? Porque tem um dia que vai sair pra vocês aí, tá? Tirem! 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 Só que esse terminal aqui tem que dar uma reforma nele. E a altura dele, ó! Deixa eu ligar uma parabéns pra vocês aí, desligar. Deixa eu dar uma volta aqui. Pra quem quer de Aracaju ou aí, pô nos comentários, beleza? Pô nos comentários aí. o terminal me fala se é parecido com o terminal de aracají o terminal de salvador o terminal de salvador tem que ficar rodando vou pegar um deixa esse aqui pra cá fica mais fácil se ficar muito grande eu vou fazer a parte 2 está acabando o combustível em cima não vou ficar na bota então foi isso para que vocês tenham gostado se inscreva no canal se você não for inscrito ativa o sininho se inscreva no canal não vou gravar toda a viagem porque o vídeo é muito grande porque eu preciso editar ele ainda então tem 5 vídeos nos cards aí e 2 vídeos se não ficar no final beleza e também esse vídeo vai ser daqui a pouco 5 e 20, 5 e meia mas vai estar aí para vocês beleza vou parar ali e já vou encerrar esse aqui é o skin de gcurismo beleza então foi isso espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal se você não goste se inscreva no canal se inscreva no canal até o próximo vídeo e até o próximo vídeo fala falou e e e Obrigado.